Preparei um arroz tão soltinho, meu amor pediu Cozinhei, teperei, do jeitinho como ninguém viu Ele é mocho tão gostosinho, que até repetiu Misturei arroz com picadinho, ficou nota mil Deu água na boca do vizinho, que pediu um bocadinho, ai como insistiu Todo mundo chegou de mansinho, quando descobriu Pileco nobre com grão inteirinho, branquinho, melhor do Brasil Faça arroz do jeitinho que quiser, mas faça com Pileco nobre Muito mais nobre